O projeto de uma nova cidade que será construída no DF a partir do ano que vem foi selecionado numa lista mundial de cidades startups. Apenas seis brasileiras apareceram na lista e os moradores da região de Sobradinho já se preparam para receber essa nova vizinha, a cidade Urbitar. Depois de anos de estudos, projetos e pesquisas, uma nova região vai chegar à capital federal. A cidade vertical, mais conhecida como Cidade Urbitar, vai ser construída na região administrativa de Sobradinho, localizada a 15 quilômetros da área central de Brasília. A cidade Urbitar vai oferecer tanto moradia como comércio, serviço, a região aqui por um desenvolvimento irregular. Ela tem um déficit grande de comércio, serviço, de oportunidade de emprego e a cidade Urbitar vem ocupar esse espaço que está aí para preencher essa lacuna que nós temos na saída norte do DF. O gerente da empresa explica que a região foi apontada como uma das principais referências em cidades startups. Inclusive, foi selecionada em um ranking mundial. É um prazer muito grande estar entre as seis cidades do Brasil e não tenho dúvidas que a Urbitar será, de fato, um ambiente muito propício à inovação e a testes de tecnologias, de inovações urbanas, inovações de infraestrutura, inovações de meio ambiente. A gente quer fomentar muito isso na cidade de Urbitar. E é nesse cenário aqui atrás que vai nascer uma nova região de Sobradinho. O projeto, que está previsto para sair do papel no início do ano que vem, deve ser totalmente entregue daqui a 25 anos. A ideia é reunir cerca de 118 mil pessoas entre moradores e comerciantes. A nova região tem um conceito diferente. É planejada apenas com a construção de prédios de aproximadamente 10 andares cada um, mas sem estacionamentos externos, calçadas largas, fachadas ativas, muitas praças e paisagismo. A nova cidade já está dando o que falar. Tem quem goste e já esteja interessado em ter um imóvel no local. Mas também tem quem não acredite no futuro da região. Nossa cidade tem vários meios de corgo e isso aí vai acabar com eles. Se não for prejudicar o meio ambiente, né, natureza, que seja bem-vindo, né? Se for para acrescentar para Sobradinho, para trazer emprego, essas coisas, eu acho uma boa. Agora, se for para prejudicar a natureza e os animais estarem lá e ficarem sem lugares, acho que não é bom não. Para a coordenadora do movimento Guardiões de Brasília, que defende o meio ambiente e preserva a natureza, é necessário ter uma conscientização com outros pontos. Como, por exemplo, a questão sustentável do setor. De onde vai vir água para toda essa população daqui a algum tempo, se nós já passamos por problemas com recursos hídricos? E em relação também ao esgotamento sanitário, para onde vai? Vai para os ribeirões de Sobradinho? A gente tem a oportunidade de um laboratório urbano. Então, a gente pode testar muita coisa, parceiros, empresas, startups que queiram testar inovações urbanas. Nós estamos totalmente abertos a isso. Então, é uma oportunidade e espero que seja uma grande alegria para o DF ter a cidade urbitar construída.